Vamos a mais uma questão aqui da matemática do Enem. Para cadastrar-se em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por quatro caracteres, sendo dois algarismos e duas letras, maiúsculas ou minúsculas. As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras e que uma letra maiúscula difere de uma minúscula em uma senha. O número total de senhas possíveis para o cadastramento nesse site é dado. Galera, como que a gente resolve, então, essa situação? Eu tenho que usar... Uma senha composta por quatro letras. Então, vamos lá. Quatro letras, quatro caracteres. Dois algarismos e duas letras, maiúscula ou minúscula. Então, letra... Falou para a gente que eu tenho 26 no alfabeto, vezes dois tem 52 letras possíveis. Então, algarismos e algarismos, letra ou letra. Aqui eu tenho 10. Já que difere maiúsculo de minúscula, 52 e 52. 26 letras no alfabeto, vezes dois, maiúsculo e minúsculo, tem 52 e 52. Então, Diego, é só multiplicar, então? Ah, então vai ser 10 ao quadrado, vezes 52 ao quadrado. 52 ao quadrado. Sabe, é só IG? Não. Por que que não é? Porque, repare, que eu posso trocar essas letras e algarismos de lugar quantas vezes eu quiser. E como que eu faço isso? Vamos fazer um anagrama, né? Eu tenho aqui um anagrama, onde eu tenho quatro elementos. Então, quatro fatorial. Onde repete dois e dois. Então, quatro fatorial, dois fatorial, dois fatorial, vezes 10 ao quadrado, vezes 52 ao quadrado. Ficando assim, a alternativa letra E. Beleza? E caso queira revisar toda a matemática do Enem, manda uma mensagem, link na descrição deste vídeo. Enem, manda uma mensagem, link na descrição deste vídeo.